O disco que saiu agora... As duas estão no disco, em ordem inversa. Vamos fazer propaganda, né? Pelo selo plug você encontra o disco do The Fala. Vamos lá, The Fala! O disco que saiu agora, o disco que saiu agora. O disco que saiu para o disco do The Fala. O disco que saiu agora, a Oktoberfest. Melody. O disco que saiu agora, a Oktoberfest. Estou indo até o próximo episódio. Eu sei que é melhor escutar se você pode ouvir Sem falar o que eu devo dizer, mas eu posso parar O que eu devo dizer, mas eu posso parar Você é pesificado, quando é que eu devo estar Você é pesificado, quando é que eu devo estar Eu sei que eu devo dizer, mas eu posso parar Eu sei que eu devo dizer, mas eu posso parar Eu sei que eu devo dizer, mas eu posso parar Eu aqui não sei, mas é melhor escutar se você quer me ouvir Não quero parar, posso dizer, mas eu posso parar Posso dizer, mas eu posso parar, mas eu posso parar 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 Eu posso parar, mas eu posso parar